Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei Falei que ia me ligar e ligou Diamante começa! Quem quer botar na pão grita sangue! Sangue! Ei! Boa noite família, vem na vaga! Tá suave, vai pra trás Só que mano, você vai rimar comigo Não vai aguentar o flow Até porque mano, você vai rimando Só que com certeza você não vai dar o show Só que mano, você vai rimar comigo Mano, você tá fudido, na moral É porque eu faço flow, você não aguenta o show Enquanto você rimar eu falo tchau Vaza, pra minha frente, você vai pra casa Só que aqui você não vai encaixando É por isso mesmo mano, que agora já tô te amassando Já tô te apagando daqui mano Porque agora você é a que nós esculacha É porque com seu flowzinho de caneta Eu trouxe o meu flow borracha Mata ele! E aí Gonci? Sorta nós ladrão! Todo mundo com a mão pra cima Vocês estão mortos! Uu! 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 Uu Arruma nada, tipo high guys Eu te matei, aí galera, high guys Mas sua rima é pra cá tá sem gás Mano, você tentou, só que o Goste no trap Encaixando já tá até demais Você tentou, né meu mano, só que é que eu pego a guerra E também pega a paz E aí, barulho, barulho acima Do diamante Goste 3, 2, 1 1 a 0, Goste Recomece, filho E aí, família Todo mundo com a mão pra cima Quem não te viu com a mão pra cima tá com o dedo no botico, hein Quem tá com o dedo no botico, hein Ô louco Hoje você não vai pra casa Família de luta Você perde a batalha e fica puto Sabe por que do seu sangue Meu mano, eu já faço o suco É porque no meu flow é lapidazo Deus é o diamante Meu flow que é bruto Ô sucozão Vim te matar Nessa rima Aqui na atividade Pronto pra acabar com esse MC Vão falar na tamanha brutalidade Sabe que rimaro Você tenta vir bater de frente Até no mangue Só que eu vou fazendo uma track pesada Lanço o hit Até na brutangue Só que você não aguenta com seu sangue o suco Tangue Eu vou provando que cê não aguenta nesse bang bang Até porque mano, eu vou provando que cê não aguenta nesse bang bang Mas é um estupro mental que vai parecer até um gang bang Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ei Ó Sabe você é fraco Mano E na rima eu sou singelo Você quer falar de brutang Brutang é 4-4 Seu flow é 0-0 Acha que você não vai adiantar Contra mim mano Você vai perder Se eu não tão tá vivo Na verdade quer falar de caneta na batalha Eu te dou um corretivo Ei Acha que você não vai entender nada do que eu tô falando É por isso você falou de high guys É por isso que eu já tô te amassando Ah Sabe meu mano Que agora moleque o flow nos propaga Não é high guys É high guys E o diamante como é que virou sua praga Ei Coisa que você não vai saber mais É por isso mano Que agora moleque Você falou que sempre eu paga a paz Ah só que eu tô provando mano Que você rima Não sei é só um bobo É pequeno racional Se você quer guerra terá E se quer paz Querem dobro Terceiro 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 Jurados 3, 2, 1 É terceiro round Solta nó DJ J Todo mundo Terminei zero zero e agora você que é meu cosplay Mano, você não faz a rima, mano Vou provar no que você não manda bem Até porque você é o zero zero Faz o sol, canto Gucci Gang Gucci Gang, você vai perder É por isso que ninguém te soca É porque você quer falar de cosplay Você conta a história e você é cosplay story Acho que você não vai saber de nada Zero zero, mano, só que você não compete Na verdade, moleque, você quer falar de zero zero Cuida da vida dos outros, zero zero sete Não é o zero zero sete, mano Sabe que rima no voz sem competente Sabe que rima no nem to em dois pessoas Dupla personalidade, você não ganha com a gente Mano, mano, nessa fita Essa meta, ponto pra acabar com você Até porque essa rima você não mandou Acho que ela é secreta Dupla personalidade, esse cara quer falar Meu mano, você sabe que eu sou supremo Você tem dupla personalidade Eu te bato sendo eu memo Viu como é que faz? Sabe que agora você não é É por isso que você não é eficaz Força o flow, mas é o mané É porque é questão de personagem Mano, ruim, tipo Mr. M Você nunca que fez o flow supreme Você só é do Outfit, é o boyzinho da Supreme Mano, você nunca que aguenta, meu mano Eu provando que você é o vacilão Caiu sua máscara, mas eu sou o máscara Você tem a cuequinha e vai tomar um cuecão Ele quer falar, eu acho que ele fala, mano De máscara, só que você é o pivete Só que você que é o máscara Ghost é fantasma Voltas ao que você conhece, snapchat Acho que você não vai saber de nada Só que essa rima é só brincadeira Você quer falar de Supreme Só que eu sou da Leste Você não conhece a sujeira Você fala de máscara Ó, mas cara, minha rima é mais cara Você é um babaca Até porque seu flow nunca faz sujeira Mas eu vim tipo, zap, tipo uma barata Cusão Você nunca pegou a rima, mas cara Só rima é barata Babaca que tenta Me bate de frente até comigo Só que eu te matei no chão Você arrastou a placa Não arrastei a placa Nada, mano Você sabe que agora Você não é eficaz Você quer falar de máscara Você viu o rima e você falou Caralho, você é demais É isso, mano, que agora você tá fudido Não é mais cara Eu faço rima de graça Pra geral, porque você é vendido Eita, dá palmas pra essa batalha Você é louro, José Vamos lá Barulho para as rimas do Ghost Diamante 3, 2, 1 Diamante, próxima fase, certo Palmas pro Ghost aí também E aí Obrigado.